Pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui no Shopping Canibé, na banca... Tem muita sua banca, amigo? Banca 670. Olha esse modelinho de conjunto infantil, pessoal. Quais são os valores, moço? Quais os valores? Juvenil é 30, com short. O preto é 30. O de calça é? 30 também. Olha esse aqui em xadrez, que coisa mais linda. Macacão, né? Esse macacãozinho está 20. Esse macacãozinho está 20 reais. Esse infantil é 25. Esse infantil é 25. Olha que coisa linda. Ele tem outros modelinhos aqui também. Olha isso, pessoal. Tem também t-shirts. T-shirts. Ah, não. São conjuntinhos. Várias estampas, ó. Várias estampas de conjuntinho. Qual que é o tamanho que você trabalha, amigo? Ele trabalha do 4 ao 14. Gente, vocês não estão noção da mercadoria dele. São coisas maravilhosas. Visco Lycra. Eu estou apaixonada nesse aqui. Olha isso. Olha esse daqui. Da Jolie. Esse da gata. Vou abrir um da gatinha para vocês verem. Até eu tenho a camiseta dessa da gata, que eu acho ela maravilhosa. É o conjuntinho. Pessoal, eu vou mostrar o cartãozinho dele para vocês. Fica aqui no shopping Canindé, na rua Alexandre, no Pedroso. A banca é 670. Ele entrega no ônibus. Ele envia, se precisar. Tem mínimo de peça, amigo? 6 peças. No mínimo, 6 peças. Se precisar, só chamar nosso amigo. Se precisar, também nós fazemos assessoria. Nós entregamos para vocês também. A gente vem, pega com ele, entrega para vocês. Tá bom? As coisas deles é muito bonita. Muito bonita. Se você quer ter qualidade, bom gosto na sua loja. Olha, é isso que vocês precisam. Gente, chama ele. Eu vou focar novamente no cartãozinho dele. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se precisar, não chama nosso amigo. Ele vai fazer um ótimo negócio para vocês. Tá bom, pessoal? Até mais.